Esse gato conversa. Fala comigo, meu filho. O que cê quer? Cê quer ração? Hum? O que cê quer? O que cê quer ração? O que é, panda? O que cê quer? O que cê quer? Hum? Quer ração, panda? Panda, quer ração? Já coloquei pra ir lá fora. As linhas dele tá cheias. O que cê quer, meu filho? O que cê quer, panda? Olha, olha a hora. Você tem que postar o cardápio. O que cê quer, panda? Aqui, então. O que cê quer, panda? Tá ali, ó. O que cê quer, panda? Quer ração? Eu vou te quentei, eu vou te quentei hoje. Foi? Não.